Tá preparada pra bater pênalti? É, vamos. A Glória Pires tá comentando tudo, hein, Fabiola? Tudo. Ô, Lombardi, tá pronto pra bater pênalti? Vamos lá, então. Atenção, dia do goleiro hoje. A nossa homenagem aos goleiros. Grande o Everton, Cássio, grandes goleiros. E nós temos aqui, ó, com ele, homenagem ao Malandrovski. Estamos usando bastante essa área aqui fora, hein? Chegou, bicho. Iê, iê, iê. Iê, iê. Ó, vamos bater pênalti hoje aqui. No... É lá, ali o pênalti é lá? Malandrovski, abaixa um pouquinho o retorno aqui que tá muito alto. Vamos lá, pênalti. Iê, 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 iê. Abaixa o retorno, bicho. Vamos lá, isso. Aê. Tá pronto pra bater o pênalti? Prontíssimo. Quem vai ser o primeiro? Primeirinho. Taca, 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 pênalti. Sai fora, taca, pênalti. Sai fora, taca, pênalti. Vai, você vai bater primeiro? Vou. Vou. Vai, não, deixa eu bater primeiro. Deixa eu bater o pênalti primeiro aqui, vai. Ai, que susto! Atenção, atenção, alemão. Vamos lá. Tá muito longe, sabe, esse pênalti aí. Vamos lá. Pode bater? Mas o que é isso aí? Tá autorizado? É o dia do goleiro. Vai. Por que ele vira pra você desse jeito aí? Eu não sei. Mas ele não esperava. Vai. Bateu o primeiro. Peraí, quem vai bater agora? É o Lombardi ou peraí? Quem é? Quem é primeiro? Fabiola. É o Johnny. Peraí, Fabiola. Calma. Peraí. Não tem o narrador? Tem. Então vai, Bih. Peraí, peraí. Fabiola, vai bater o pênalti? Vou. Ó, você sabe que tá valendo um jantar, né? Não, não. O teu valeu? É, claro. Você virou... Você deu uma de Johnny aí. Tá aquecendo o quê, meu? Vamos lá. Fabiola, peraí, peraí, Fabiola. Peraí, peraí. Peraí. Vai. Ela bola o goleiro e o gol. O Malandroves que no gol, o dia do goleiro. Devagar. Fabiola, senta a bicuda. Não, não, não. Peraí. Atenção. Olha a trave. Bateu na trave e ganha mais uma chance. Eu tenho mais uma chance. Vai. Bateu na trave e ganha mais uma chance. O meu tênis é marrom. Vai, vai, vai. Ah, seu franqueiro. O cara é amigo mesmo, né? Meu cara é amigo e tomou no meio das pernas, ó. O cara é amigo. Vai, glu, glu. Sai fora. Vai, glu, glu. Vai lá, meu. Vai. O cara é amigo, né? Vai, vai lá. Não, não. Vai, Valandroves. Dia do goleiro. Ó, com paradinha. Ele apola o goleiro, o gol. Não, 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 não. Volta lá. O Lombardi perdeu. Senta a mamona, Lombardi. Sim. Vai. Vai. Vai, perninha. Mais uma chance pro Lombinho. Alô, Vila-Maria. Peraí, 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 peraí. Como chama o seu time? Como chama o seu time lá na Vila-Maria? Vila-Maria. É o Vila-Maria. Vai. Vila-Maria é salgueiro. Fala, trouxão. Vai, então, vai, trouxão. Vai. Vai. Nossa, Vila-Maria. Errou. Mas tudo qualquer um faz, cara. Vai, ó, atenção. Não, agora, deixa... O que você quer? Eu gostei, deixa de novo. Então vai, bate mais um.